Música 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 The first of March 1960, we were on a campaign of handing ourselves over so that the police can lock us in because the buses were not good. Then that morning we started marching to the police station. And then these fellows were just trying to make us, to fight them, but we didn't. We just kept on marching through the location until we get to the police station. They started pulling the leaders in. So we refused to let them take only the leaders. We told them that we must be arrested, we must all be locked. They started shooting. But we didn't believe that they were shooting. We thought that they were just cracking the cracker. Then after a few seconds, I saw somebody bleeding. I thought, no man, these people are using live ammunition. I started running. It was just about five meters. Then I was shot. On my left, a fire. Unemployment in this area has led to serious consequences in family life. Whereby you find children being exposed to child abuse. I could say about 75% of Charlville residents are not working. If a person is unemployed and is worried, then he thinks the only solution is to take a borrow. Because of unemployment and the frustration coming thereof, people find some relief somewhere. Some by beating their women, some by sexually harassing them, harassing even children. It is through that frustration that a man cannot feel that he is useless, unemployable, he can't do anything. That irresponsibility within him, I think that causes all these ills that we find them doing. And most of them resort to drinking. Presently, our TB is escalating. Maybe it's due to the conditions that are already present. You can say poverty, unhygienic conditions like squatter camps that people are living in. And our STDs, the rate is also increasing. And then the teenage pregnancy is also increasing. Per week, we see four to five teenagers. We do have patients that have AIDS. Because you find that if a person has got these repeated STDs, he or she might end up having these AIDS. Mostly our dominant figures is the teenage. We find from 14, as long as they are sexually active, we find them until to age 24. It's our high percentage of STDs, both male and females. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta look. As they croak, I see myself in the pistol smoke. I'm the kind of cheater, little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. We've been spending most of their lives, living in the jester's paradise. We've been spending most of their lives, living in the jester's paradise. Hear me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of their lives, living in the jester's paradise. We've been spending most of their lives, living in the jester's paradise. Why are you watching the people? What do you want? What do you want? What? What's going on? Why don't you just go in? Why don't you go in the mud? Who's going in the mud? That's all good. What? Come on, you? Amém. O que é isso? Oh, baby, don't go. Oh, baby, don't go. I didn't know what I told you was there. Oh, baby, don't go. Go, go, go. Oh, baby, don't go. OK, OK, quiet, 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 quiet. Prudence, I don't want to know what you guys are doing. See you. I have some good news for us. They play in the end of the day. They play in the school. So it's the principal. Then I created a new school. So they play in the middle of the school. So they play in the middle of the school in two weeks to come. OK. Hey, how do you say that? What do you say about the school? Basically, I was concerned with eight. Eight for us. One of our members was having eight. I delivered my friend to the class teacher. I was drinking 24 hours. So you might have to play in the middle of the school. OK, or Priti. I was going to play in the middle of the school. OK, I knew this is a cylinder that you were going to play in the middle of the school. And the problem is that you are going to play in the middle of the school. Especially when I was a banana. I was not involved in this virus. And I want to know why. Yeah, let me attend to that. Priti, first of all, you're going to be a teacher, especially girls of your size. You're going to be a mother. You're going to be a mother. Yeah, I'm going to be a mother. Yeah, Priti. Once I was a teacher, then I produced a condom to her. Then she told me she wants flesh to flesh. So then I told myself that she's one of them who carries those diseases. No, no, Temba. I'm not too young. And I'm not too young. I'm not too young. When I was, when I was going to see a banana, I was going to be a mother. I was going to be a mother. And then I was going to be a mother. And we were going to be a mother. And it happened. That's why I was going to be a mother. People, can you stop answering about that issue, because it's going to take you the whole day. I'm talking about them, I'm talking about them, I'm talking about them. We just have to be responsible, all of us. Sim. Eles falaram. Não era quem você resolve, mas, em todos os pais... mas quando você tem a igualdade, a gente sabe que você os irmãos... você sabe que o seu pai não é igual... eu não sei se casa de filhos... ou se casa de filhos... sem que a gente viu com os pais... e eu te compara com a família e com a família. Que tu é bom, hoje mesmo é igual. Eu te amo e é uma pena. É muito bonito, foi feito. Então, eu tenho uma pergunta aqui. O que é se a audiência perguntas e quer saber sobre AIDS e quer saber a informação? Ok. Na conexão, há uma mulher em Hebreu. Ela é uma educadora. Ela estará lá no dia. Ela estará presente. Ela me ensinou. Ok. Para explicar as coisas. Ação. Ação. Boa. Graças. Eu não acredito que ele é pre-HIV positivo. E eu perguntei quantas pessoas estão infectadas por causa dessa doença de AIDS. O que? Doc? Eu não consegui. Você disse que a Priti é HIV positiva? Sim, claro que ela está. Eu quero dizer, Doc... Como você descobriu? Ela estava lá para um teste de pregnancy. Doc? Você quer dizer que a Priti é até mesmo pregunte? E quem é pregunte? Priti. Priti. Priti? Priti é pregunte. Eu não acredito. Você quer dizer que Priti é pregunte? Eu não acredito. E eu perguntei quem é pregunte? Sim, Doc? Você conhece uma coisa? Esse cara, ele sempre estava com ela. Eu não acredito que você já teve a risco. Não há problema. Não há problema porque ela me provou. Eu não acredito que ela teve problema. Eu não acredito que ela teve problema. E sou. Eu amo meu juiz e eu amo meu chão 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 Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! O que você está com 80? Você está com 80 que vai rascar com a deficiência de citron? Você não sabe que o STD, você não sabe que o STD é que você consente a comunidade. Você sabe que quem é esteja, quem é esteja, quem é esteja, quem é esteja? Você não sabe que eu não sei que isso. Papá, você não recebeu seus 400 anos? Você não sabe que o principal do médico é que você não sabe que o pessoal da escola. Você não sabe que o mestre. Não tem muita gente que eu vi. Não tem muita gente que eu vi. Guilhane. Olá, Moura. Você está no quarto? Ok. Você vai lá no escolo? Não vai lá no escolo. Você vai lá no escolo? Pessoas, vamos lá. Você vai lá, você vai lá? Ok, papá. Oi Priti. Pai, não tem mais você não tinha que vergonha. Apenas isso não tinha que vergonha. Guilhom, não tinha que vergonha. Não, mas não é Priti. Você me sentia que era pra fazer isso, não tinha que vergonha. Guilhom, eu te perdoe uma desculpa, não tinha que vergonha. Ah, eu já tinha que vergonha. Ah ok, eu te perdoe. Como você chama Tony? Que chama Tony? Você é Tony? Ele é um italiano. Ele não é o dinheiro. Ele não é usou, não é o que você não quer dizer. Ele não pode me dizer que ele não pode ser lido. Eu não soupe, é o material. Ah, ah! Ele não é o que? Ele não é o que você não gosta. Ele não é o que você quer dizer música, não é o que você quer dizer, É só que você tem um resultado especial. Você não sabe se sentir? De qualquer forma, você não sabe se sentir? Não, não sei se sentir. Você não sabe se sentir mais se sentir mais se sentir. Não sei se sentir mais se sentir mais se sentir. They got me facing I can't live a normal life I was raised by the strength So I gotta be down with the hood team Too much television watching Got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind Got my tin in my hand And a gleam in my eye I'm a loat out gangster Set tripping banker And my homies is down So don't arouse my anger Fool, death ain't nothing But a heartbeat away I'm living life through a diet What can I say? I'm 23 now But will I live to see 24 the way things it's going I don't know Tell me why are we So blind to see That the ones we hurt Are you and me We've been spending most of their lives Living in the gangster's paradise We've been spending most of their lives Living in the gangster's paradise We've been spending most of their lives We're on theờers We have fun There's no water There's no water You want me to live in the gangster's paradise You want me to live in the gangster's paradise That the one is Thank you I'm the nigga Thank you Thank you Thank you Você vai lá? Não, não, não. Não, não, não. Venha à sua polícia, venha à sua polícia. Venha aí, eu fiz um pouco de manhã. Você vai lá, você vai lá. Você vai lá, você vai lá. E aí? Tchau, você vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, eu fiz com a frica, tchau. Fleshy de fleshy, mano. O que? Fleshy de fleshy, mano? Sim, mano. Não condom. Você fala sobre condom? Condom é a mesma coisa, mano. Eu não uso aquele rapido. E você viu aquela garota que eu estava dançando? Sim. Tchau, mano. E aí, você... O que é, mano? Eu vou te dizer. Tchau, tchau. Você não se conhece de hate, mano? Ei, 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 o que é, mano? Não você sabe que hate é uma ideia americana de só que o sexo estrago? Ei, mano, wake up, mano. E você sabe o que? Você está falando sobre ace porque aquela garota de sua filha, o que é? Brita. Brita, certo. Ela não pode dar sexo. Por isso que você está fazendo esse antisex de sua filha. O que é, mano? Não, mano. Brita, eu vou te fazer isso, mano. Então... O que é que está acontecendo com você? O que é? 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 O meu pai, mano. Ele me atrapa novamente, mano. Então, eu tenho que sair. Então, eu moro com a minha garota. A sua garota? Sim. Você é um homem? Você sabe o que? A sua vida está desaparecendo como um fogo. Talvez eu posso fazer isso. Me diga, qual é o problema? Você sabe, mano? Eu preciso de uma garota, mano. Eu preciso de uma garota para ir para a faculdade, mano. Eu posso te ajudar. Tem uma garota de mim. Ele precisa de uma garota. Então, ele está preparado para pagar 10 reais, mano. Ah, meu filho. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Ah, mano. O que é? 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 Eu vou fazer isso. 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 Você faz o trabalho de casa, né? Não se esqueça... A Corolla. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. É bem. Eles precisam fazer isso. É importante. Então, uma grossa, tem uma grossa. Um grossa, tem uma grossa. São grossa. Eu, porém, nós usem os mesmos de casa. Esses são grossa. Mais uma grossa? Fleta para a carne. Fleta para a carne. Ok. Fleta para a carne é ok. Mas eu acho que é para a última vez. Quem é isso? Fonky Joe. Fonky Joe. Fleta para a carne. Fleta para a carne. Fleta para a carne. Fleta para a carne. Ei, cara. Eu acho que a Sibiria vai traçar você. Você fala muito. Dois meus amigos agora. De todos os meus amigos estão lá. Porque você. Mas você conhece. Eu não vou deixar você. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Um amigo vai pegar um trabalho. Então eu pensei que você poderia nos ajudar. Ei, mano. Você não pode me ajudar. Você não pode me ajudar. Eu estou muito feliz. Ele vai sair. Ele pode fazer isso. Eu confio. Ele pode fazer isso. Eu não vou te falar. Eu não vou te falar. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Eu vou te dar 500 dólares. Ei, não vou te dar. 500 dólares, você vai pagar fora. Não. Nós podemos falar. Nós podemos nos negociar. 500 dólares não é realmente o final. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Eu vou te dar. Você fica muito. Eu não vou te dar. 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 Tu vai me ver? É isso onde eu estou procurando? Sim, sim. Muito bom. Eu quero meu dinheiro aqui. Qualquer negociação, vai me ajudar. Eu quero meu dinheiro aqui. Eu quero meu dinheiro aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri